Ganhando o jogo, a raça e o rito, a baguaria é um orgulho de burrito. Nasceu o nosso 7 de setembro, no aniversário da nossa independência. Música Petrolina, herói por Petrolina, faz o clube do meu coração. Música Sou do clube atlético do Porto, clube do meu coração. Glorioso Ipiranga, esplendor de Santa Cruz. Música Veracruz da Paixão, é moção do povo, salve o novo campeão. Salgueiro, atleta o clube, é o tricolor do sertão, é foceca. Associação desportiva, vitória, tricolor das tapocas, vitória do santo andar. Veracruz da Paixão, é moção do povo, salve o novo campeão. Petrolina, herói por Petrolina, faz o clube do meu coração. Nas cores preto e laranja, serra talhada, destinado à vitória. Música Associação desportiva, vitória, tricolor das tapocas, vitória do santo andar. Veracruz da Paixão, é moção do povo, salve o novo campeão. Belo Jardim, flotebol, clube é muita raça, faz o gol, segura a taça, nasceu pra ser campeão. Pesqueira, pesqueira, minha paixão é verdadeira. Petrolina, herói por Petrolina, faz o clube do meu coração. O decisão aqui, já é o meu terror, o Falcão chegou. Veracruz é um show, um show de bola, ginga, toca, bola, toca na mesa, é gol. Sou Caruaru, clube de aprovação. Azul e amarelo, cores da minha paixão. Um time de valores, representa a cidade, pegarra é nossa missão. Um clube para todos, cheio de emoção, e o grito é de campeão.